Opa, aqui é o Carlos Araújo. Hoje nós vamos falar de uma etapa muito importante no seu processo, a gestão documental na importação. A decisão de importar nasce com a oportunidade existente no mercado interno de produtos que você encontrou no exterior, com preço acessível, qualidade superior e a certeza da lucratividade. Porém, importar no Brasil não é para amadores, sobretudo em momentos de variação da moeda internacional. E a documentação exigível na importação é a etapa que mais gera problema se não controlada adequadamente. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê da importância dessa etapa que precisa ser gerenciada por um especialista. Qualquer erro, falta de informação ou assinatura pode atrasar a liberação no menor dos problemas ou gerar uma multa e inviabilizar a transação no pior deles. Vamos lá? Antes de começar, eu quero te recomendar assinar o meu canal no YouTube ou se você estiver ouvindo pelo podcast, assine o podcast. Eu falo sobre importação, sobre exportação, despacho aduaneiro e logística. Me segue lá. Bem, a primeira coisa que você precisa saber é que para importar você precisa estar preparado. No Brasil, a importação para comercialização só pode ser feita por empresas, a que chamamos de importação empresarial. Se você deseja ter um negócio de importação dentro da lei, mas não quer ter uma empresa, saiba que isso não vai ser possível. A pessoa física só pode importar para uso e consumo ou para coleção. Outro ponto importante, depois de ter um CNPJ, é estar habilitado para operar no comércio exterior. O processo formal de habilitação é uma exigência da Receita Federal para todas as empresas e pessoas físicas que desejam importar ou exportar. É um registro feito pela Receita Federal do Brasil, chamado de Radar, que já foi extremamente burocrático no passado, mas que desde 2015 tem etapas diferentes para empresas de experiência e portes diferentes. Para quem está começando, o mais adequado é a modalidade expressa, chamado de Radar Expresso, em que não é exigido a apresentação de nenhum documento, o processo acontece de forma automática, eletrônico, em poucos cliques. Possuindo uma empresa e estando habilitado, você precisa saber que o sucesso da importação acontece na fase pré-embarque. A documentação na importação tem papel fundamental em todas as etapas do processo. Existem documentos diferentes em etapas diferentes que requer muita atenção de quem está conduzindo a operação. E aqui a regra de ouro. Pesquise tudo o que será exigido, principalmente nas questões documentais, antes da carga embarcar. Há exigências de licenças prévias, registros de empresa do produto e até cotas de quantidade e valor mínimo. Qualquer erro ou deslize pode gerar multas, atrasos ou apreensão da mercadoria em casos extremos. A importação brasileira não segue uma regra universal, em que todas as obrigações são as mesmas para tudo. Pelo contrário, as exigências são feitas produto a produto. Quer um exemplo? Se você deseja importar relógio de pulso e a pulseira for de aço, não vai existir nenhuma obrigação adicional. Mas se você estiver importando esse produto com couro de animal silvestre, então você terá uma anuência do Ibama. Assim, ao sentar à mesa para negociar a sua operação, coloque para o exportador que ele precisará cumprir algumas regras para o Brasil quanto à questão documental. E como você vai conseguir ser assertivo nesse momento? Fazendo o controle do documental antes do embarque. Bem, após já ter ouvido, após já ter decidido então sobre produto com preço ajustado, forma de pagamento e o prazo de entrega, Então agora você precisa cuidar das obrigações documentais. O exportador já está sabendo que deverá ter uma atenção especial para os documentos exigidos pela legislação brasileira e o importador vai precisar instruí-lo como isso vai acontecer. E é aí que você deve estar se perguntando, quem vai cuidar dessa gestão documental na importação? Esta é uma obrigação do importador, ou internamente através de uma analista de importação, ou externamente através de um experiente despachante aduanero, despachante aduanero que entenda do processo. O que não pode acontecer é ele deixar isso nas mãos do exportador. O departamento operacional da empresa precisa checar cada documento exigido, e identificar se ele está dentro do que a norma exige. É preciso então ter um roteiro e um checklist poderoso para não deixar passar nada. Estimam-se que aproximadamente 84% dos processos atrasam por algum tipo de erro documental na importação, e este erro está ligado à falta de conhecimento prévio daquilo que as autoridades aduaneiras irão exigir. Eu sei que há um emaranhado de leis, instruções normativas, portarias e ordens de serviço, mas isso não vai poder ser usado a seu favor na hora que a fiscalização cobrar. É por isso que falei no começo que esta tarefa é para ser executada por um especialista em importação. E para não errar nessa fase, somente com uma instrução de embarque detalhada, que eu te explico agora. Eu sou um entusiasta defensor deste documento. Aplico sobre todos os meus processos de importação, e já tenho um modelo que passou por inúmeras alterações. Ele é o meu guia. Por não ser um documento aduaneiro, muitas empresas o ignoram. Porém, sem elas, as chances de erros aumentam, e os atrasos acontecerão, sem falar nas multas geradas pelos descuidos com a legislação. A título de exemplo, aqui no Brasil nós somos obrigados a apresentar a via original assinada da fatura comercial de próprio punho. Além disso, temos que colocar o número do CNPJ em um dos documentos, que é o conhecimento de embarque. E a falta disso pode gerar uma multa que chega até R$ 5 mil. Então eu te pergunto, como é que o exportador vai descobrir todas essas obrigações sem ter em mãos um guia completo? Impossível. Se você não possui uma instrução de embarque, comece a desenvolver isso desde já. Ficar sem ele, ficar sem esse documento, pode causar fortes dores de cabeças. E aí também você deve estar se perguntando, quais são os documentos exigíveis na importação? Via de regra, todas as importações exigem os seguintes documentos. Fatura comercial, packing list, conhecimento de embarque. Esses três são os básicos. Dependendo do tipo de produto ou da origem, também vai ser exigido. Certificado de origem, certificado de análise, certificado fitossanitário ou certificado de fumigação. O erro mais comum nesses documentos são o preenchimento incorreto, a falta de informação, falta de assinatura ou envio de documentos apenas em cópia. E como evitar então esses erros? Um checklist documental. Quem trabalha com importação sabe que não pode confiar na memória. Ela falha. Por isso que é importante ter um checklist. O checklist é uma lista de itens que foi previamente estabelecido para certificar o que deve ser feito e conferido naquele documento. O propósito é atestar que todas as etapas ou itens da lista foram rigorosamente cumpridas de acordo com a legislação aduaneira. Aqui no Comex Blog, a gente possui um conjunto de 5 checklists que usamos em nossos próprios controles. E que é resultado de muitas reuniões, adaptações e melhorias. Com muitos anos de experiência prática e operacional. Aplicado em centenas de clientes e milhares de processos. E obtendo resultados incríveis. Veja o que você pode controlar com ele. Você pode controlar a emissão da fatura pro forma. A emissão da fatura comercial. A emissão do pack-in-list. A emissão do conhecimento de embarque. E ainda a instrução de embarque. Quer baixar esse material incrível? É gratuito. É de graça. Então anote aí. www.comexblog.com.br Barra checklist. Você não vai pagar nada por ele. E ele vai te permitir acesso a um conjunto completo e interativo. Com todas as etapas documentais que você vai utilizar no seu dia a dia. É o mesmo que usamos em centenas de processos aqui na importação. Ok? Era isso que eu tinha pra te dizer. Espero que você tenha gostado. Que eu possa ter te ajudado nesses poucos minutos de conteúdo. Aqui no Comexblog somos especialistas em desburocratizar o comércio exterior para as empresas. Produzimos conteúdos para o blog, para o YouTube, para o LinkedIn e podcast. Também realizamos treinamentos online e presencial. Além de prestar consultoria e assessoria aduaneira. Se você realmente quer entender como funciona a importação e a exportação. Eu te convido a conhecer meus conteúdos no site www.comexblog.com.br Eu fico por aqui. Um grande abraço. E até o próximo conteúdo. Até mais. Tchau. Tchau.